Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Se você está vencendo a sua dura batalha, muito bem. Se você está conseguindo levar o peso da carga, beleza. Se você está transpondo os tantos obstáculos do caminho, maravilha. Se você está alcançando todo o sucesso esperado, merece elogios. Se você está atingindo todos os seus objetivos, melhor ainda. Mas se estiver conseguindo tudo isso sem alegria, então nada tem valor. Alegria é vida e você precisa viver. Você enfrenta uma dura batalha para ter dias melhores. Suporta o peso da carga porque precisa vencer. Vive a saltar obstáculos porque precisa chegar ao outro lado. Luta pelo sucesso porque é o que vale a pena. Você quer, você precisa atingir os seus objetivos. Toda essa luta, todo esse esforço se resume em apenas uma necessidade. Você quer ser feliz. Assim como todas as nascentes correm para o mar, todo objetivo só tem um objetivo. Ser feliz. É esse o caminho de todo ser humano. É a única razão da vida. O único motivo de todas as coisas que você faz. Por isso a sua luta vale a pena. Mas pense um pouco. Não parece perda de tempo trocar o certo pelo duvidoso? Você já ouviu dizer que mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Concorda com essa verdade fundamental? Não é a mesma coisa se estiver trocando o presente pelo futuro? O presente você tem, é seu. O futuro é incerto. Você nem sabe se terá futuro. A questão não é que deve desistir por isso. Pelo contrário. Você pode e deve continuar a fazer todo o esforço que está fazendo e até mais, se for preciso. Não espere chegar ao topo para só então saborear a beleza da vista. Escale apreciando a beleza do caminho. Não espere vencer para ter a alegria da conquista. Antes, conquiste com alegria. E tem uma coisa muito importante que você precisa aprender. Alegria não é um sorriso nos lábios. É a sensação de contentamento interior. Então você pode ter alegria até mesmo quando chora. Pode chorar pela dor do esforço que está fazendo, mas sente alegria de estar conseguindo. Pode chorar pela perda, mas tem a alegria da experiência adquirida. Você tem que enxergar os motivos para sorrir. Se prosseguir na sua caminhada reclamando, abominando as dificuldades encontradas, poderá não valer a pena. Mas se aproveitar todo o tempo para sorrir e aproveitar as belezas do caminho, jamais ficará frustrado com o resultado, porque terá vivido. Terá tido alegria na vida que levou. E não é a felicidade, a alegria, o objetivo de todos os seus objetivos? Então não troque o presente pelo futuro. Seja alegre o tempo todo. Porque alegria é vida. Alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja qual for a época. Mais que um vírus é a ansiedade, depressão, ausência de sanidade mental, emocional e espiritual em tempo de caos. A procrastinação, falta de foco e total colapso nos relacionamentos e nas finanças. Como lidar com a rejeição e a falta de merecimento? Como dizer não? Como encontrar força e coragem em momentos de dificuldades? Como se conectar com suas realizações mais importantes? Eu tenho a solução para lhe ajudar nesses dias de quarentena. Solução para você cuidar da mente e sair dessa crise, uma máquina de realização pessoal, financeira e emocional. Em dias de quarentena, fizemos nossa parte, nosso programa completo. Metamorfose em 21 dias avançado, o diamante das realizações. Ele estará disponível por tempo limitado, de R$ 897,00 por R$ 97,00 e ainda parcelado no cartão. Essa é a minha contribuição para estarmos juntos em quarentena. Você será uma máquina de realizar, ganhar dinheiro e se conectar com o amor em seus relacionamentos para alcançar uma vida plena. Adquira agora e assista com toda a sua família sem sair de casa. Aproveite que agora você tem tempo para cuidar de si e prepare-se para sair ainda mais forte de toda essa situação. Links na descrição. Links na descrição.